Embora eu ainda vou fazer uma, como eu posso dizer, uma cronologia do review Inclusive é até recente Eu preciso de lançar logo esse vídeo porque é um acontecimento que é recente Acho interessante falar, mesmo que a cronologia ainda não esteja pronta Eu vou falar que o review está de volta E isso é importante porque muitas empresas, inclusive no Brasil, foram alvo dessa Na verdade o review não é um grupo Mas hoje o review está praticamente ali sendo a marca registrada do Shinobi Key É o grupo responsável Vou falar que esse grupo está de volta Como que a Vira Labs percebeu isso E naturalmente vou descrever aqui como que esse grupo age Vamos lá Lembrando que todo o conteúdo aqui foi obtido ou é de um ambiente controlado O YouTube não tem que me bloquear mais E se eu falar mal de qualquer marca aqui é para fins educacionais e não devo ser processado Lembrando que minha opinião pode não agradar muitas pessoas Qualquer coisa eu me retrato Olá, tudo bem, eu errei, tchau Olá, eu sou não importa Bom, não importa Porque o que importa é que o review Depois de meses de inatividade eles estão voltando Eu já falo, eu já bato nessa tecla há um tempo, tá? Eles não ficam meses em inatividade Existe um ciclo, que um dia eu ainda vou desenhar Tem um ciclo que eles Tem um ponto do ciclo em que eles mudam a estratégia deles Ou eles mudam a codificação de seus malwares Por um motivo muito simples Esse malware, quando ele faz sucesso Quando eles atingem um boom Atingem os seus objetivos Os antivírus e o público já começam naturalmente A aplicar regras que vão parar Então eles tem que realmente cortar com tudo Sumir um tempo Melhorar seu método E voltar lá em cima ainda Senão eles tendem a cair Lembrando, estou no Telegram, tá? Você pode falar comigo no Telegram E o Telegram que está na descrição Vamos lá, a review está de volta A mais infame das infames Por incrível que pareça Muitos grupos hackers são rotulados como infames Grupos infames, tá? Por isso eu coloquei A mais infame das infames Até zoando, né? A forma como os americanos chamam os grupos hackers Ou um grupo especialista em ransomware E com várias inovações no quesito de vetor de ataque De uma coisa nós podemos dizer O ransomware deles Que é o ransomware Anvil Que é poderoso Bacana Mas o top desse grupo É o vetor de ataque Como eles levam até o alvo Os malware dele A origem, teoricamente, é lá na Rússia Teoricamente, ali Não se sabe dizer exatamente em que ponto da Rússia A origem deles é de lá E eu vou falar uma coisa interessante Que eles foram presos, cara Foram Mas eles foram Parece que soltos novamente Foi só começar a guerra na Ucrânia Inclusive isso ainda é algo Que nós vamos falar nesse vídeo Bom, a notória operação de ransomware A operação é chamada de review O grupo não é review Mas lembre-se que no mundo do hacktivismo É muito comum o grupo mudar de nome várias vezes Baseado em algum sucesso De alguma tática De uma operação De uma campanha Inclusive a operação também é chamada de campanha Aqui no grupo hacker Campanha da RPG Sim, aqui é uma campanha também Então foi retornado Após seis meses de inatividade Que estava ativo Se eles não estavam presos Eles estavam ativos Parece que eles foram presos Revelou uma análise Então De amostras de ransomware Já obtidos Ou seja Já estão operando Já estão operando Magazine Luiza Olha, você pode me contratar Sou bom disso aí Sou bom de parar essas coisas Inclusive eu já trabalhei em 2017 Parando o ransomware Eu tive sucesso Uma grande organização Aqui no estado de São Paulo Deixa eu só tomar aqui Meu copinho de suco De uva Afinal Quase uma da madrugada Bom No dia nove do cinco Só para você ter noção Agora é zero horas E quarenta e quatro minutos Do dia onze E essa notícia saiu Aproximadamente ali No final do dia nove do cinco Cara Vinte e seis horas Vinte e sete horas Curta sempre esse canal Compartilha esse canal Porque você tem notícias Sempre urgentes Por isso que eu coloquei Mesmo sem ter a cronologia Do review Já coloquei essa matéria aqui Foi divulgado então Uma informação Que o código de um ransomware Está em transformação Reforçando a probabilidade De que o grupo de ameaças Review tenha ressurgido Por quê? O código do review Ele foi alterado Vou falar uma coisa para vocês Os antivírus Vamos colocar os antimalwares Em geral Fica mais bacana Eles detectam Pegam um código Compilado Desculpe Muitos vírus também Eles tem uma certa criptografia Eles pegam E começam a Buscar trechos Desse compilado Que são semelhantes A outros malwares Num puta banco De dados de malwares Então eles detectaram Um trecho do review Do ransomware E naturalmente Eles viram Só esse trechinho É parecido O resto está bem alterado Do compilado Então o que mostra Que esse grupo Está voltando Que é o review mesmo E eu acho massa Nesse grupo Desculpe Nesse tipo de De investigação Que nada é certo Nada Tem que ser por cento De certeza Pode ser um outro grupo Que tem o código Do review E fez uma engenharia Reversa E agora está Atacando Ou Até mesmo Duvido Uma codificação Seja tão semelhante A identificação De várias amostras Com modificações Variadas Em um período Tão curto de tempo Então eles estão Analisando o review Nos últimos meses Então parece que Eles estão Em um processo De desenvolvimento E eles estão testando Eu vou explicar Eles podem ter lançado O grupo Que é Grand Krab Ou Shnobiki Pode ser que Esses caras Estejam lançando Pequenas campanhas Contra alvos Muito específicos Para conseguir Entender Se aquele malware Que eles estão Desenvolvendo Terá Então É uma boa Efetividade Review A abreviação De ransomware É um esquema De ransomware Com o serviço De ransomware As a service Ou seja Você Contrata o serviço Deles Eles vão te mandar Uns binários Você vai até A tua empresa Que você não gosta E roda Esse malware lá Então se essa empresa Te pagar Desculpa Pagar 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 Ou O review O review Repassa uma porcentagem Para você Então não Só necessariamente Você tem que ir Na empresa Que você trabalha Qualquer máquina Que você tiver Em qualquer outra Empresa Você plugar Um pendrive Você já fudeu Aquela empresa Aí é garantido Que você ganha A tua parte Se for pago Então é Associado Então a um grupo Conhecido como Gold Soft Sei lá como é Que se fala Com a palavra Nojenta Agora é Quase uma da madrugada Tá E naturalmente Surgindo assim Que a atividade Do Grand Crab Diminuiu Então É como se o Grand Crab Ele tenha Modificado Os integrantes Internos E tenha Assumido Um novo nome E isso é comum Quando os integrantes São assassinados Ou eles somem É natural Que o grupo Que sobrevive Eles acabam Trocando o nome Lembrando Cara Você tem que entender Que esses grupos De hackers Que estão ligados A governo Eles são assassinados Tá galera Não é uma vida fácil Para esses caras Não Esses caras Não tem medo De quem eles infectam Esses caras Tem medo Do próprio estado Por exemplo Eu tenho na minha visão Que o grupo Lázaros Eles na verdade Eles são escravos Eles eram escravos Da China Na minha visão E agora são escravos Da Coreia Alguém transportou Eles até lá Então dá para ver Uma logística Ali Assim como Os cientistas Alemães Eles foram capturados E foram divididos Isso não é mentira Todo mundo sabe Ele está no livro de história Os grupos de hackers Eles também são Tá Lembrando que esse grupo Aqui Ele já foi preso Anteriormente Tá Pode ser que tenha mudado Um pouco ali O esquema Por quê? Por causa da Ucrânia Então vamos falar daqui a pouco É também um dos primeiros grupos A adotar um esquema De dupla extorsão No qual dados roubados De invasões São usados para gerar Alavancagem adicional E obrigar as vítimas A pagar Não só em caso de criptografia Mas em exposição também Tá entendendo? E principalmente Porque Foi alavancada As leis de proteção De dados Então se você não queria pagar Antes Porque eu te criptografei Porque você Provavelmente Tem ali Um plano de continuidade De negócio Ou você tem uma backup Cara Agora você se fudeu Porque a LGPD Quebra você no Brasil A GDPR Quebra você na Europa Tá entendendo? Fudeu cara Eu vejo que Criptografar Já nem é mais Um esquema Talvez os grupos Hackers Mudem um pouco O teu esquema O lance É a chantagem Contra o Estado Tipo Da empresa Jogar a empresa Contra o Estado Tipo Se você não me pagar Cara Eu vou expor E você vai se foder Com a GDPR Ou a LGPD Bom Então Esse grupo Tá desde 2019 Mas na verdade Esse grupo Já é mais antigo Só tinha outro nome O grupo de Ressler Ganhou as manchetes Então no ano passado O ataque Sai a JBS Detalhe cara Eu tô falando Essa matéria aqui Sai em vários sites Recentes Cara Internacional JBS é internacional É grande demais JBS Brasileiro E a Kaceia Kaceia Levando a gangue A fechar Com a operação Quando lá pro Doval 2021 Eles vacilaram E atacaram Vários organizações Que tem sede Na Rússia Então é aí que eles se foderam Em 2021 Porque até então Eles não precisavam De ter nenhum problema Foi mal Falei palavrão Eu tô no Odyssey Aqui não tem problema Que legal Lembrando Curta sempre pelo Odyssey Me acompanhe pelo Odyssey Curta sempre Me ajude galera Muito obrigado Então olha só Como que esse grupo Apareceu novamente Galera O slide foi feito Então toque de caixa Nem troquei o título Nem troquei o título Agora que eu tô vendo No início de janeiro Vários membros Então apetescentes Ao sindicato do crime cibermético Foram presos Pelo serviço FFSDB Após ataques realizados Em 25 locais diferentes Vacilar 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 Eu vou te explicar Como é que esses caras faziam Esses caras analisavam Se o servidor Que tava sendo atacado Quando eles ingressavam Se tinha O teclado O keyboard E cirílico Cara Só que nessas aí Eles vacilaram Eles atacaram Vários servidores Que não tinham Teclado cirílico Mas eles estavam Então na Rússia Naturalmente Eles estavam atacando Empresas externas Que tinha Como eu posso dizer Filiais dentro da Rússia Eles se deram mal Cara Se deram mal Hoje em dia Esses caras Têm uma técnica melhor Eu vi isso Num post Há um mês atrás Dizendo que eles analisam Por posição geográfica Isso é bacana O aparente ressurgimento Ocorre quando o site De vazamento Então de dados Review da Reditor Começou a Redicionar Redicionar Para um novo Host Em abril Agora já é 20 de abril Eles começaram A mudar Quem tá analisando E perseguindo Esses caras É o Lab Avast O Avast Tem um Lab Bacana Com bastante report Recomendo vocês A conhecerem E aí naturalmente Eles estão Observando Que tem Um ransomware Ali Que tá Com cara De seu Review Se parece Com o novo Shidinokib Eu nunca Falo esse nome Review Embora o exemplo Em questão De arquivos Criptografados Apenas extensão Aleatória A Security Works Que é um outro Lab Traz bastante Informações Bastante estudo Atribuiu Um erro De programação Introduzindo Funcionalidade E renome Em arquivos Que estão Sendo Criptografados Talvez Esse é o ponto O review Tinha um erro Grave Que talvez Eles até pararam Por causa disso Para ser mais Efetivos Talvez eles Estão até Corrigindo isso Então tem um Problema Na questão De nomeação De arquivos Bom Além disso As novas Amostras De secadas Do malware Obtidas Em trânsito Na rede Mostrou Então Incorporaram Mudanças Notáveis No código Fonte Desassemblam Em assembly E observam Em assembly Que diferenciam Do Então O outro Review Deixa eu ver Então chegou um gato Pode entrar gato É que eu tenho um gato Cego E uma cachorra Que quer comer O gato cego Então é meio complicado Quem não sabe O que é o gato cego Alguns meses atrás Eu achei um gato Cego Atropelado Eu fiquei com o bicho Agora estou com o bicho Aqui no estúdio Eu vou dar o nome dele De review Ele não tem nome ainda Eu pensei em chamar ele De estrupiado Mas ele chegou aqui agora Na hora da aula de review Porra Vou dar o nome dele De review Né cara Bom Vamos voltar A aula Incluindo atualizações Em sua lógica De scriptografia De strings Cara Vou falar uma coisa Para vocês aqui Tem muitas formas De ofuscar Um código Para um malware Não pegar Por exemplo O iEdge É um binário Para Linux Eu utilizei essas técnicas Então eles utilizaram Essas técnicas Para criptografia De string Isso é bacana Por que? É muito importante Como que o malware Ele Uma das técnicas De você detectar O malware Baseado no tipo De arquivo Que ele consulta Né E no caminho Que ele vai Né Não estou falando De comportamento Não O primeiro básico É você observar As strings De um De um De um binário Sim Se você Desassemblar E voltar para o assembly Você vai ver as strings Tem inclusive Programas que fazem isso Tá Que tiram as strings De um binário Pô Você começa a ver Que ele começa a acertar Acessar A A A A A A Como é que é do Windows Tem um negócio de key Né A A Registre Né Registre Né A Local machine Não é isso Tem esse negócio assim Então baseado nessas strings Até que de caminho mesmo C Dois pontos Barra Taltal Taltal Ele você começa A conseguir compreender Até onde esse arquivo Binário Tá Manipulando Quando é executável E você consegue pegar ele Pô Esse cara não deveria estar Acessando esse arquivo Não deveria estar Acessando aquele registro Do Windows Não deveria estar Acessando aquela URL Que está em texto String Tá Inclusive Eu vou dar um curso Para vocês de forense Eu quero fazer um livro De forense Tá Mas eu preciso da sua ajuda Curta Compartilha Joga esses vídeos aqui Eu preciso de De fazer o canal Virar mesmo Para eu conseguir Até largar Uma parte do meu emprego Para trabalhar nisso Então Eles Então é comum A gente criptografar Ou embaralhar Ou fazer qualquer coisa Sobre a string Como transformar Em arrays binários Para poder Ocultar a string Então essa ferramenta De extrair a string Não consegue enxergar Que string Então em tempo de execução Na programação A gente recria A string Em memória Que é só uma forense Digital Então você tem que rolar O vírus E aí eu posso Ressinar isso para vocês Porque eu tenho a manha disso Para caralho Tá A gente consegue pegar A string em memória Tá Galera Porra Manjo para caramba De muita coisa Eu só preciso Infelizmente De conseguir tempo E tempo é muito difícil Vamos fazer o iEdge Ser uma fonte importante Para o Elton Financeira Para que o Elton Possa conseguir Pagar as contas Largando o emprego dele Na parte do emprego Contas sempre compartilhe Acontece que Tem uma Pizinha Tem uma Pizinha Que você consegue Conversar via socket Com proxies Da rede de ônion Para acessar a rede de ônion Então você não precisa De ter na máquina A rede de ônion instalada Olha que bacana Tá Inclusive tem uma Pipyton Para isso No caso aqui Eles fazem C na U No osso Tá Na mão O que não é Tão impossível É um pouco mais difícil Eles acessariam Esses endereços aqui Que teoricamente Deveria estar em string Mas eles criptografam em string É complicado Tá Bom O renascimento do review Também está Provavelmente ligado A invasão da Ucrânia Pô Os caras foram presos Né Pô Agora estão soltos Tá muito estranho Essa história Será Será que o Grupo review Foi negociado Porque os seis humanos São negociados Na Rússia Entende Há uma venda De pessoas Legal Após o qual Estados Unidos Não sou americano Não tá galera Tô um pouco Me fodendo Para os Estados Unidos Desistindo Desistindo De uma proposta De uma proposta De cooperação Conjunta Bom De qualquer forma O desenvolvimento Ah Achei que era o gato De qualquer forma O desenvolvimento De um De um sinal De que os agentes Se dissolveram Para reagrupar Eles foram presos Cara Esses caras foram presos É que o meu gato Além de cego Ele tá com problema respiratório Eu tava aqui Tendo ver Galera Esses caras voltaram Esses caras foram soltos Sério mesmo Tá Ou foram negociados Bom Eles tem um know-how Do caramba E eles tem um know-how Para destruir Ok Se eu fosse os americanos Eu estaria com medo agora Tá Beleza Espero que a JBS Não seja alvo novamente Nem Magazine Luiza Lembrando Magazine Luiza Vocês podem me contratar Tá Sou muito bom disso aí Tá Enquanto você sempre Compartilha esse canal Vai pelo tel Telegram Ok Desculpa se eu me indiguei Bastante coisa É o efeito do álcool Até mais galera É o efeito do álcool 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 É o efeito do álcool